Continue ligado, vem aí a próxima atração. A partir de agora, em campo, o time de esportes da Rádio Cultura. Show dos Esportes. Bom dia! Está entrando no ar, na Rádio Cultura M1030, o Show dos Esportes. A edição de hoje, 22 de outubro, terça-feira, traz as manchetes. Vamos passar os resultados das finais do segundo campeonato de futebol de sete do Canguçoense. E os resultados dos campeonatos vinculados ao André Rã e Cláudio Nelson. O programa de hoje é para Agromiller Produtos e Comércios de Grãos, na Avenida 20 de Setembro, número 206, telefone 3252-1629. Clínica Odontológica Sorri Fácil, sorrir é uma conquista, telefone 3252-1416. E Mercado Ruber, Rua Professora Neuza Paz Amaral, número 219, bairro Fonseca, telefone 3252-7907. Muito bom dia a todos que estão nos acompanhando nesta terça-feira. Bom dia ao Fonsequinha que me acompanha na técnica e está aqui fofocando com o Otávio, né? Não está prestando atenção em mim? Concentra em mim e no meu programa, por favor. Fofoca, não pode fazer fofoca, é feio Fonsequinha, não pode. Aqui a gente não faz esse tipo de coisa, só pelas costas. É... Muito bem. Que dia lindíssimo, ensolarado, muito, muito, muito quente. E com ele vamos passar então os resultados que ontem a gente não conseguiu passar tudo, né? A gente teve muita informação e muito campeonato nesse final de semana. Então vou começar passando para vocês os resultados dos campeonatos vinculados ao André Rã e ao Claudio Nelson. Porque a gente teve no sábado a primeira Copa Ledebur, Tijuana, serialista bar de futsal, com os jogos da quarta rodada. E aí tivemos então os seguintes resultados. A gente tivemos no primeiro jogo Atlético e Ajax. No principal B, Atlético 3x1. Depois, Renovação Cruzeiro contra Bons Amigos da Vila Silva, na principal C. Bons Amigos da Vila Silva, vencendo por 3x2. Lacerda e Vila Nova Liverpool da Favila, no veterano. Lacerda vencendo por 4x2. O quarto jogo, PC Elite e Catar 5 estrelas no principal C. PC Elite, vencendo por 5x1. Quinto jogo, Schwartz e Bemer, entre família C. Schwartz, vencendo por 7x1. Os Guride Jaguarão contra Iguaçu, bar dupla de 2, no principal D. Os Guride Jaguarão vencendo por 2x1. No sétimo jogo, São João Digital Net contra Estrela, no veterano, 1x1. Oitavo jogo, Juesque da Florida contra São João, no principal D. Juesque da Florida, 3x3. São João, 0x0. Nono jogo, Foz contra Voite, entre família Zá. Foz, vencendo por 2x0. Décimo jogo, Estrela e Caixa da Água, no principal A. Estrela vencendo por 4x0. O décimo primeiro jogo, com Krieger e Beatles, entre famílias B. O jogo, então, ficou no 2x2. E o décimo segundo jogo, com Sifert e Bergman, entre família C. Bergman vencendo, então, por 1x0. Esses os resultados da quarta rodada da primeira Copa Lede Burti Joana, serialista Bar de Futsal, que aconteceu no último sábado. Tivemos mais. Tivemos mais, tivemos ele, o Colonial Chave B, com jogos da oitava rodada, na quadra da comunidade São João do Cangso Velho. Então, tivemos os seguintes confrontos e resultados. Na categoria entre famílias Lede Burr e Val, do grupo A, Lede Burr venceu por 1x0. Na categoria principal, Cangso Velho e entre amigos da Florida, Cangso Velho vencendo por 1x0. Segundo jogo, Santa Cruz e São João, Santa Cruz vencendo por 3x1. Terceiro jogo, Rosário e Havaí, Rosário vencendo por 3x2. Tijuana e Avenida da Costa, ficaram no 1x1. Atalanta e PC Elite, PC Elite vencendo, então, por 5x3. O sexto jogo, Barcelona e Três Pontes, Três Pontes vencendo por 2x1. E o sétimo jogo, encerrando, então, Renovação e Eibar, Renovação vencendo por 1x0. Estes os resultados, então, da oitava rodada do Colonial Chave B. Muito bem, daqui a pouco eu passo os resultados da Copa Integração de Jovens. Está na hora de transformar o seu sorriso e sua vida. Se você usa dentadura ou prótese removível, já pensou em trocar por um implante ou prótese fixa? Na Sorri Fácil, você encontra os melhores tratamentos odontológicos. Te ajudamos a conquistar mais conforto, segurança e autoestima. Não espere mais para ter o sorriso que você sempre quis. Marque agora mesmo a sua avaliação e descubra como é fácil dar este grande passo. Qualidade de vida e confiança ao seu alcance. Ficamos localizados na Júlio de Castilhos, número 949, Centro de Canguçu, ao lado da Igreja Matriz. Não perca essa oportunidade. Ligue já para 53-3252-1416 ou mande mensagem pelo WhatsApp 53-99-146-4012. Não perca essa oportunidade e venha nos conhecer. Vamos rapidinho ao intervalo e voltamos daqui a pouco com o Show dos Esportes. Macro Atacado Kroloff. Informa a hora certa. 11 horas e 13 minutos. No Kroloff, o preço da banana está caindo de maduro. A oferta da cebola é de chorar de rir. E o pimentão está vermelho de vergonha de tão barato. Dia da feira Kroloff. Cenoura 1,99, Mangatome 3,28, Cebola comum 2,27, Brócolis 2,98, Repolho verde 89 centavos, Ovos brancos com 30, 10,98, Sasami que bom 1 quilo, 15,98. Economizar no Kroloff é mole pra chuchu. Kroloff, sempre fazendo parte da sua vida. Aqui você tem ofertas. Aqui você tem amigos. Desodorante Aerosol Suave 200ml. Consulte apresentações por apenas R$ 7,99 cada. Oferta válida nas lojas participantes em todo o estado do Rio Grande do Sul até 27 de outubro ou enquanto durar o estoque. Acesse o nosso site e procure a Farmácias Associadas mais perto de você. Farmácias Associadas Teleentrega, Farmácias Associadas, 3252-1650, 3252-1185, 3252-1216 e 3252-1941. AgroMiller, distribuidor autorizado Bayer, Singenta, Monsanto, AgroSeries, Calcário DB, Os Quarna e Branco, além de uma grande variedade de fertilizantes, defensivos, sementes, motogeradores, cortadores de grama, pneus para trator, arames, correias, equipamentos para irrigação, insumos para fumicultura e fruticultura e ferragens em geral. Com a representação dos implementos e plantadeiras da marca KF, de grande qualidade e tecnologia avançada para a sua lavoura, venha nos visitar. Avenida 20 de setembro 206 e curta nossa página no Facebook. AgroMiller e Serialista Miller, empresas tradicionais unidas ao amigo agricultor, buscando o desenvolvimento da nossa região. Telefones 3252-1629 e 3252-2612. Mercado Ruber, uma empresa familiar trabalhando pelo desenvolvimento da cidade de Canguçu. E claro, para satisfazer as necessidades de nossos clientes. Atendimento especial é um espaço bem amplo e com estacionamento coberto. Confira nossos produtos no açougue, padaria e no setor de hortifrute. Agradecemos a nossos clientes e colaboradores por esses mais de 20 anos de caminhada. Mercado Ruber em Canguçu. Juntos fazemos a diferença. Está na hora de transformar o seu sorriso e sua vida. Se você usa dentadura ou prótese removível, já pensou em trocar por um implante ou prótese fixa? Na Sorri Fácil, você encontra os melhores tratamentos odontológicos. Te ajudamos a conquistar mais conforto, segurança e autoestima. Não espere mais para ter o sorriso que você sempre quis. Marque agora mesmo sua avaliação e descubra como é fácil dar esse grande passo. Qualidade de vida e confiança ao seu alcance. Ficamos localizados na rua Júlio de Castilhos, número 949, Centro de Canguçu, ao lado da Igreja Matriz. Não perca essa oportunidade. Ligue já para o telefone DDD 53-3252-1416. Ou mande mensagem pelo WhatsApp DDD 53-99146-4012. Não perca essa oportunidade. Venha nos conhecer. Show dos Esportes. Voltamos com o Show dos Esportes, com a segunda e terça da mercearia do Mercado Ruber. Bebida Láctea de Chocolate, R$ 0,99. Leite Pomerano Litro, R$ 4,75. Farinha de Trigo Argentina, R$ 5,15. Tempero Quitano, R$ 60,00. R$ 2,99. Café Nes Café, R$ 190,00. R$ 16,99. Lava Roupas Chic Sun, R$ 800,00. R$ 7,99. Biscoito Domeli Sortido, R$ 670,00. R$ 8,99. Ofertas válidas para esta terça. Mercado Ruber, na Rua Professora Neuza Paz do Amaral, número 219. Muito bem. Vamos seguir com os resultados, que este final de semana nos proporcionam aí muitas competições. Vamos trazer os resultados, então, da 13ª rodada da Copa Integração de Jovens, que aconteceu no domingo. Tivemos, então, no primeiro jogo, Juluspi, do Capão Bonito e São João, de Campos Quevedos. São João, de Campos Quevedos, vencendo por 10 a 0. Segundo jogo, Santa Marta, da Florida e São João, do Canguço Velho. Santa Marta, da Florida, 6 a 1. Juésc, da Florida e São Paulo, de Campos Quevedos. São Paulo, de Campos Quevedos, vencendo por 5 a 3. Cião, do Potreiro Grande e São João, do Canguço Velho, no feminino. São João, do Canguço Velho, vencendo por 3 a 1. Raio de Luz, do Iguatemi e Cião, do Potreiro Grande. Raio de Luz, do Iguatemi, vencendo por 10 a 0. Independente do Posto Branco e o GESP, da Cochilha dos Cunhas, o GESP, da Cochilha dos Cunhas, vencendo, então, por 3 a 1. E o sétimo jogo, de El Paz, do Iguatemi e Juventude da Costa. Juventude da Costa, vencendo por 5 a 2. Esses os confrontos, então, da 13ª rodada da Copa Integração de Jovens. Muito obrigada, aí, ao André Han, sempre por nos passar as informações corretas. Vamos com o 2º Campeonato de Futebol de 7 do Canguçoense. Tivemos a 10ª rodada com os resultados finais, então, na semifinal do principal, Cultivada, venceu por 7 a 0 o novo grupo. Na semifinal do principal, o Google venceu o Alegrense por 1 a 0. Na final do sênior, o Moura venceu o Benfica por 3 a 1. No veterano, o jogo ficou no 1 a 1. E depois, o Moura venceu, então, nas penalidades, por 5 a 4 o Benfica Juventus. E, no principal, então, o Google venceu por 1 a 0 o Cultivada. Tivemos, então, os seguintes resultados. Na categoria sênior, o Moura campeão e o Benfica vice-campeão, com o artilheiro sendo o Clayton Ferreira, do Moura. A defesa menos vazada, também do Moura. A categoria veterana, então, o campeão foi o Moura, o vice-campeão o Benfica, o artilheiro Cléder Domingues, do Benfica. A defesa menos vazada, do Independente. Na categoria principal, o campeão foi o Google, o vice-campeão o Cultivada. Terceiro colocado, Alegrense. E os artilheiros foram o Guilherme Iuegui e o William Cauã, do Cultivada, a defesa menos vazada, do Alegrense. Esses os resultados das finais, então, do segundo campeonato de futebol de sete, do Cangu Suense. Muito bem. A gente teve, não nesse domingo, no outro domingo, a final, tão esperada, né, que a gente estava ansioso para acabar de uma vez, do futebol de campo. E aí, no dia lá, a gente só teve as premiações, né, a entrega do troféu para o primeiro e segundo colocado, só que a gente não teve os prêmios individuais ali, a gente não teve, não foram entregues, né, porque tem que fazer toda aquela contabilidade e tal. Então, vamos passar esses troféus para vocês, que o Núcleo de Esportes divulgou. Na categoria sênior, então, quem venceu como goleador foi o Odair Littke Gonçalves, do América, com 18 gols. A melhor defesa barra goleiro foi do América, com 12 gols, e do Cangu Suense, também, com 12 gols. E o troféu disciplina foi para o Cristal, com 13 cartões. Lembrando, então, que o campeão foi o Cruzeiro e o vice-campeão, o 3 de outubro. Na categoria reserva, o goleador foi o Eduardo de Oliveira, do Cangu Suense, com 9 gols. E a melhor defesa barra goleiro foi do Remanso, com 9 jogos e 12 gols. O troféu disciplina foi para o Cruzeiro, com 35 cartões. Lembrando que, nessa categoria, o vice-campeão foi o Itararé e o campeão foi o Cruzeiro. Na categoria veterano, o goleador foi o Michel Machado, do Itararé, com 10 gols. E a melhor defesa foi do Remanso, com 10 gols, em 8 jogos. E o troféu disciplina foi para o Cangu Suense, com 27 cartões. A categoria veterano, que teve como campeão o Itararé e o vice-campeão, o América. E a categoria titular, então, teve como goleador... Esse aqui foi uma surpresa para mim, que o goleador foi o Mayander Lima, do Cangu Suense, com 9 gols. O Cangu Suense, que foi eliminado nas quartas, né? Então, mostra como o Mayander fez um excelente campeonato, né? E foi aí o artilheiro, o goleador da categoria titular. A melhor defesa, então, foi o Itararé, com 14 gols. E o troféu disciplina foi para o Remanso, com 29 cartões. Tivemos, então, nessa categoria, o América campeão e o Itararé vice-campeão. Então, esses prêmios individuais passados para vocês, que a gente ainda não tinha passado, né? Porque eles tiveram que fazer, depois, afinal, aquela contabilidade ali, de cartões, gols. Então, passando para vocês. Nesta semana, não temos o Municipal de Futsal. Porque no ginásio tem a Ciranda Estudantil Nativista, né? A nossa Siena. Então, não temos o Municipal de Futsal nessa semana. Nem hoje, nem quinta, nem sexta. Volta, então, no dia 29, com a vigésima rodada. E aí, no dia 1º de novembro, com a vigésima primeira. E no dia 5 de novembro, com a vigésima segunda rodada. Então, essa semana, infelizmente, não temos aí o nosso Municipal de Futsal. Vamos com a AgroMiller. AgroMiller Distribuidora Autorizada, Bayer, Singenta, Monsanto, Agrosseres, Calcários DB, Uskivarna e Branco. Além de grandes variedades de fertilizantes, defensivos, sementes, motogeradores, cortadores de grama, pneus para tratores, arames, correias, equipamentos para irrigação, insumos para fumicultura e feragens em geral. Conta com a representação dos implementos e plantadeiras da marca KF, de grande qualidade e tecnologia avançada para a sua lavoura. Venha nos visitar na Avenida 20 de Setembro, número 206, e curta a nossa página no Facebook. AgroMiller e Serialista Miller, empresas tradicionais, unidas ao amigo agricultor, buscando o desenvolvimento da nossa região. Telefones 3252-2612 ou WhatsApp 53984-1245-54. Muito bem, chegando ao fim do nosso programa de hoje, e eu quero mandar um grande abraço, os parabéns, feliz aniversário, tudo de bom para ela, que trabalhou aí um tempinho comigo na prefeitura, já esteve aqui na Rádio Cultura também, que é uma grande jornalista, foi uma grande chefe no tempo que eu trabalhei com ela, tá? Sim, saudades dela até hoje. Então, parabéns, tudo de bom, e continua brilhando como tu faz, como tu é como profissional, né? Uma profissional excelente, de qualidade, e que representa o jornalismo canguçoense em grande nível. Parabéns para a Jéssica Tim! Muito bem, encerrando então o programa desta terça-feira, voltamos amanhã às 11 com o nosso tradicional debate, resenha. Muito obrigada a todos que estiveram na audiência, muito obrigada Fonsequinha, voltamos amanhã às 11, até! Fonsequinha